Enquanto eu jogava Resident Evil Village, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi a cena pós-créditos. Nela mostra Rose por volta de uns 16 ou 20 anos, o jogo não deixa claro. Tendo isso em mente, eu criei algumas teorias para o futuro da franquia, fora algumas coisas que saíram na internet que eu irei mostrar aqui pra vocês. Então vamos comentar um pouquinho. Bom, eu apelidei caridosamente as minhas teorias de umas formas meio estranhas, então espero que vocês relevem. A primeira teoria que a gente vai comentar, eu apelidei de Adeus Personagens Antigos. Por quê? Por causa que a gente vê na cena pós-créditos que a Rose está bem velha até. Ela está ali, como eu falei, por volta de uns 16 anos. A gente não sabe se ela é adolescente, se ela é adulta. A gente não tem essa visão ainda de qual é a idade exata da Rose. Mas uma coisa é clara, se a Rose estiver por volta de 20 anos ali, ou até mesmo 16 anos, pessoal, os personagens antigos da franquia, eles vão estar por volta de 70, por volta de 75. Se eu não me engano, alguns vão estar com 60, quase 70. Então, mano, os personagens antigos, eles vão estar muito, mas muito velhos pro combate ao bioterrorismo. E isso dá pra aceitar e levar como verdade, porque... Bom, a Capcom meio que já tá abandonando os personagens antigos, pelo menos nos games mais novos. A gente vê que nós temos o Ethan, nós temos Mia, nós temos vários outros personagens. E os personagens antigos, eles estão meio que secundários ali, eles não estão sendo o foco, né? Levando tudo isso em consideração, eu posso dizer que, provavelmente, Resident Evil 9, quem será a protagonista é a própria Rose, né? Porque já que os personagens antigos já vão estar muito velhos pra estar combatendo o bioterrorismo, não faz muito sentido ter Chris como protagonista, Leon, Claire e Jill. E a Rose, então, seria a personagem mais óbvia ali pra ser a protagonista. O que me deixa um pouco com medo, porque a Rose aparenta ter poderes e esse tipo de coisa, por causa do Mutamisseto, né? Ela até fala ali pra aquele carinha lá, o motorista dela, que ela sabe fazer coisas que nem o Chris sabe que ela pode, né? Que ela consegue. Então, isso dá a entender que ela tem, sim, alguns poderes, né? E eu acredito que seja um estilo Natalya da vida. E aí, quem sabe, ela tendo esses poderes e a gente controlando ela no Resident Evil 9, a gente não enfrente a própria Natalya, né? Já que ela, aparentemente, tá com ciência da Alex Wesker, né? Parece que a Alex conseguiu o plano dela lá no Revelations 2. E, finalmente, a gente vai ter a Alex de volta, né? Apesar de ter o pessoal que não curte tanto ela, eu sou uma das pessoas que, se colocou o vilão lá, tem que ir até o final dele, né? Não dá pra deixar ele solto lá. Então, eu acho que seria uma ótima forma ali de acabar com a Alex Wesker, né? Ou com a própria Rose, né? Vai que o vilão ganha dessa vez. Então, essa é a teoria... Eu não confio muito nessa teoria de que os personagens são muito velhos, porque tem uma teoria que eu acredito ser a mais verídica, que é a que eu vou comentar agora. Bom, e essa teoria é a teoria que eu acho a verdadeira, que é Rose está envelhecendo rápido. Como assim? Bom, pessoal, vocês lembram que a Evelyn, que basicamente era meio que a arma perfeita, mas ela tinha esse defeito, de que, tipo assim, ela era perfeita em todo o resto, mas ela tinha um problema que ela envelhecia mais rápido que as outras pessoas, né? Então, ela tinha esse problema e ela ficou velha muito rápido. E eu acredito, e eu espero muito que esse seja o problema da Rose, né? Porque, assim, o Chris provavelmente vai ter ali a mesma idade do Resident Evil 8, né? Não a mesma idade, mas um pouquinho mais velho, mas não tanto. Tipo, ele não vai estar na casa dos 70, creio eu. Então, eu acho sim que pode ser isso que está acontecendo. Eu vi algumas pessoas comentando sobre isso, inclusive, e elas falavam que, ah, mas como que a Rose sabe falar? Como é que a Rose... Mano, é um universo completamente diferente, é outra coisa. E a gente não sabe, por exemplo, se o Mutamisseto teria poderes de agilizar o processo, né? De aprendizado, então a gente não sabe como é que funcionam as coisas. Mas eu acredito que esse sim é o plot do Resident Evil 9, que eles estão meio que pensando que a Rose está buscando alguma forma de parar esse envelhecimento rápido dela. E eu acredito que seja isso, porque senão, adeus os personagens antigos. E porque eles vão estar muito velhos. Claro que a Capcom pode utilizar eles, ela usou o Barry no Resident Evil Revelations 2. Eu não lembro quantos anos tinha o Barry no Revelations 2, mas ele já estava bem velho. Então não é impossível ela continuar utilizando os personagens antigos, apesar de não ter muita lógica, né? E, enfim... Então essa é a teoria que eu acredito mais, né? Porque faz mais sentido na minha cabeça ela ter esses problemas. Porque ela tem o Mutamisseto, ela é meio que descendente, entre aspas, da Evelyn. Porque como o Ethan morreu por causa do mofo da Evelyn, ele meio que tem ali alguns... Sei lá, mano, DNA da Evelyn, sei lá, não sei. E aí acabou passando justamente pra Rose, não é à toa que a própria Miranda, ela fala, né? Que a Rose, ela é meio que o receptáculo perfeito, né? Pra receber a Eva, filha dela. E quem sabe ela não estava errada, né? E a Rose também tem o mesmo problema da Eva. Pode ser, pode ser que não. Então não tem que esperar o Resident Evil 9 pra conferir isso aí. E agora eu vou comentar um negocinho, pessoal. Que isso aqui, assim, eu fico com muito pé atrás. Porque a Capcom sabia disso, que o pessoal ia fuçar o jogo. Na versão do PC e ia descobrir. O que eu tô falando? Bom, você sabe que na cena pós-crédito, umas coisas que mais chamam atenção ali, na cena toda, é no final, quando a Rose entra no carro e ela e o motorista vão embora. E aí, no horizonte, no final, né? Aparece uma silhueta, né? Uma silhueta humana. E a gente não sabe do que é essa silhueta, né? A gente só vê. E aí, o jogo acaba, né? E é lá longe. Porém, obviamente, no PC, eles conseguiram acessar os arquivos do jogo. E olha só. Quem é essa pessoa? Ethan Winters. Aí você se fala, caralho, meu Deus, o Ethan tá vivo, mano. Eu não sei. Tá, pessoal. Eu vou ser bem sério com vocês. Eu não quero dizer que sim e não quero dizer que não. Por quê? Porque, cara, a Capcom pode estar pensando num negócio assim. Tipo, nossa, a Rose não conheceu o pai dela. E eu já vou começar um pouquinho mais sobre isso. Então, vai ser um jogo que eles vão meio que se conhecer e vão ter um desenvolvimento. Pode ser que sim. Ou pode ser, assim como muitas coisas da indústria dos games, que a Capcom só utilizou o modelo do Ethan lá no final. Entendeu? Ela não... Cara, ela não queria exatamente ser o Ethan ali. No próximo jogo, Resident Evil 9, eles vão colocar outra pessoa ali. Não vai ser o Ethan. Por quê? Eles só reaproveitaram o modelo pronto do Ethan. Aí muita gente vai começar a teorizar e tudo mais. Mas só que aí tem uma coisinha muito importante. No final do Re-8, no Re-Village, aparece uma mensagem. A história do pai chegou ao fim. Então, a Capcom meio que deu a entender, sim, que ele morreu. Aí pode ser uma pegadinha da Capcom, que ela vai trazer o Ethan de volta. Eu não sou a favor, tá sendo bem sincero. Assim, se eu tivesse que decidir, Ethan, volta ou não? Eu diria não. Não, obrigado, mano. Não, porque o Ethan, ele é um personagem, é um protagonista que morreu. É o primeiro na franquia que morreu sendo protagonista. E eu achei muito legal esse desfecho pra ele. E é um peso, querendo ou não, que teve na franquia. Então, eu espero que a Capcom não faça essa merda de trazer o Ethan de volta. E deixa ele morto lá. E é isso aí. E agora tem uma outra teoria. Não é uma teoria, mas é uma observação. Que eu vi muita gente se perguntando por que o Ethan, né? Ele não foi mostrado o rosto dele. Por quê, cara? Se ele já vai morrer, então por que não mostrar ele nos últimos momentos? E eu tenho uma teoria. Eles podem estar preparando o terreno, né? Pra Rose, né? Ela não conhecer o rosto dele. Porque, bom, ela era um bebê quando ele morreu. Então, meio que ela não conhece o rosto do pai. E, ah, mas por quê? Por causa que ela quer... Ah, a Capcom, né? Quer fazer com que o jogador, nós, né? Tenha a mesma sensação da... Da Rose, né? Eu posso estar falando bosta e demais, mas eu acredito que seja isso que a Capcom queira fazer. Ou seja, ela quer que nós jogadores tenhamos o mesmo sentimento que a Rose tem. Pô, o Ethan se sacrificou por ela. Ele fez tudo aquilo. Morreu, inclusive. E a gente nem conhece o rosto do cara. E é a mesma coisa da Rose. A Rose não conhece o pai dela. Então, pra ela, é a mesma coisa que pra gente. Ela sabe que ela só tá viva porque o pai dela se sacrificou por ela, mas não tem rosto. Ela não lembra como é que era o pai dela. Entendeu? E pelo que deu pra ver, né? As fotos também não mostram o rosto do Ethan. Então, eles poderiam fazer um negócio bem legal, assim, tipo... Nossa, o meu pai me salvou. Morreu por mim, mas eu não sei quem era ele, sabe? E aí o jogador também tem esse sentimento. Porque, apesar de a gente controlar ele por muito tempo, a gente também não viu ele, né? Então, eu acho que seria uma coisa bem legal pro Resident Evil 9. E aí, agora só finalizando aqui... Uma outra teoria que eu tenho. E essa aqui não é envolvendo a Rose, tá? É que a BSAA vai ser destruída, né? Bom, a gente viu no final do Resident Evil 8, né? E tudo mais, que a BSAA tá mandando soldados infectados, né? Armas biológicas pro combate, né? Em vez de seres humanos normais. Então, não é impossível que a gente vai meter o pau na BSAA no próximo jogo. Ou talvez no Revelations da Vida. E eu acho isso muito da hora. Porque a BSAA, cara, por muito tempo ela foi uma das empresas que mais contribuiu contra o bioterrorismo, né? No universo de Resident Evil. Então, vê ela se tornando uma empresa podre, né? E tudo mais. E eu acho que quem deveria destruir a BSAA é o Chris, cara. Eu acho que seria um final muito digno do Chris. Tipo, ele dando um fim no que ele trabalhava junto, sabe? E tem arquivos. Inclusive, tem aquele arquivo fenomenal. Que é o relatório dos Bakers, né? Da família Baker lá, que é escrito pela Zoe. Que até tem um arquivo lá falando. Ah, você é um dos não sei quantos originais, né? Que é o Chris. Porque aparentemente a BSAA meio que teve uma reformulada dentro dela, né? Então, teve muita gente nova. Então, é bem interessante também essa informação. E eu acho, sim, que um dos plots ali do Resident Evil 9 vai ser mexendo com a BSAA, né? Com esse negócio da BSAA estar trabalhando com armas biológicas e tudo mais. Como soldados, né? E também esse negócio da Rose de estar infectada e precisar de uma cura, né? Basicamente, eu acho que vai ser esses os plots principais ali do Resident Evil 9, tá? Bom, pessoal, me digam aí nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Vocês concordam com algumas coisas? O que vocês esperam para o Resident Evil no futuro? Não exatamente sobre o 9, mas no futuro com esse final que deixou para a gente, né? No Village. Eu gostei muito desse final porque ele deixa muitas teorias e muitos pensamentos em relação ao que vai acontecer no futuro da franquia. Então, eu gosto desse tipo de coisa. Então, eu estou ansiosíssimo para ver mais coisa aí sobre o futuro. Da franquia, então é isso. Beleza, pessoal? Aí, falei muito, mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, ok? Comenta aí se você achou como eu falei. Compartilha o vídeo e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E ative o sininho das notificações. E também queria agradecer aqui aos apoiadores aqui do canal, ok? Que é o Larca, que é o sub lá do Twitch. Ele tem vídeos antecipados aqui no canal. Fora também alguns outros benefícios lá na Twitch, né? Nas lives. Também queria agradecer ao Bill. Também queria agradecer ao Reino Geek. Queria agradecer ao Eduardo. E também queria agradecer ao Marcos, que deram um donates esse mês. Então, eles ficam aqui aparecendo no final do vídeo. Assim como o Larca, que deu o sub esse mês. Então, eles ficam durante um mês inteiro aparecendo aqui no final dos vídeos. Fora que os subs têm alguns benefícios extras, tá? Vai. Então, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.